Fala galera, aqui quem falava gabbs manos com mais um vídeo aqui para vocês de fortnite e cruzado hoje com um vídeo bem parecido com o estilo de top 10 Não vai ser um top 10 porque hoje não é uma lista né, não é classificação aqui de skins Eu vou falar as melhores skins masculinas de cada mês, desde outubro até julho desse ano Não vai ter o mês de agosto tá, porque ele ainda não acabou então não tem porque eu colocar aqui na lista Porque hoje é dia dos pais né, então eu vou fazer essa comemoração entre aspas fazendo as melhores skins masculinas de cada mês ok Desde outubro do ano passado que foi o mês que lançou a loja de itens no jogo Então eu vou falar melhor skin de outubro, melhor skin de novembro, melhor skin de dezembro até julho desse ano completando 10 meses todas skins masculinas ok Então vamos lá, no mês de outubro né, que foi o primeiro mês aí da loja de itens no jogo A melhor skin na minha opinião obviamente é a skin do Skull Tropper, que é o esqueletão né Ele foi lançado no dia 30 de outubro aí do ano passado, obviamente né Ele custa 1.200 V-Bucks, apesar de ser da categoria épica Hoje em dia né, todas as skins épicas custam 1.500 Mas naquela época que ainda não existia essa parada de categoria muito bem Ele foi lançado custando apenas 1.200 V-Bucks É muito bonito né o esqueletão, eu sempre gostei dele Antes dessa coisa de a skin rara começar a ficar na moda né Eu gostava do esqueletão desde a época do ano passado quando eu comecei a jogar o jogo e tal Só que né, ele virou uma skin super rara porque ele apareceu no evento de Halloween Evento entre aspas né, porque a skin do esqueletão pra quem não sabe Foi a primeira skin da loja do jogo mano Assim, quando teve a parada de Halloween o Fortnite lançou já a loja de itens no jogo E ela foi a primeira skin da loja e pra mim a melhor skin do mês de outubro Teve skins que foram lançadas no dia 30 também de outubro, skins masculinas E no dia 31, mas pra mim o esqueletão é bem mais bonito que essas outras aí ok Bom, no mês de novembro na minha opinião foi um mês muito fraco de lançamento de skins masculinas Mas eu coloquei aqui a skin do Special Forces Que ela foi lançada no dia 1 de novembro, no primeiro dia de novembro A skin do Special Forces foi lançada aí Essa skin custa 1.200 V-Bucks, é da categoria rara né Mas é uma skin daorinha, até não é tão feia tá ligado Só que analisando as skins que foram lançadas em novembro cara do ano passado Cara, tinha muita skin feia, sério, muita skin que eu não gostei Que eu, tipo, eu fiquei, mano, não tem nenhuma skin bonita E eu achei a skin do Special Forces, que é uma skin que eu acho até daorinha Então, é a primeira colocada pra mim de skin masculina no mês de outubro Pra quem não sabe né, eu prefiro muito mais skins femininas Eu já falei isso várias vezes Por isso que até é difícil pra mim escolher skins masculinas bem bonitas assim Principalmente né, as skins antigas né, que foram lançadas no ano passado Que a Epic Games não tinha um lançamento tão bom assim de skins naquela época Mas bom, no mês de dezembro eu coloquei a skin do Cavaleiro Negro né Não poderia ser outra A melhor skin do jogo pra mim masculina é o Cavaleiro Negro até hoje manos Ele é do passe de batalha da segunda temporada E ele lançou no dia 14 de dezembro né Junto com o passe de batalha e junto com a segunda temporada Você conseguia ele na categoria 70 do passe de batalha da época né Que era a última categoria do passe da segunda temporada Essa skin é muito linda né, acho que não preciso nem falar Dispenso comentários, eu sempre digo que essa skin é super linda Então não tem porque ficar repetindo aqui E bom, ela também é muito rara né, assim como o esqueletão Que foi lançado no YouTube, a skin do Cavaleiro Negro também é muito rara Porque era do passe de batalha da segunda temporada E nunca mais apareceu no jogo né, desde fevereiro desse ano E bom, no mês de janeiro eu coloquei a skin do Raptor É manos, o Raptor foi lançado no dia 14 de janeiro Já faz quase 7 meses que o Raptor foi lançado Tipo, manos, é uma skin muito antiga até no jogo Eu não achei que ele era tão antigo assim Mas realmente é uma skin antiga, bem antiga na verdade No game, foi lançada em janeiro E com certeza é a melhor skin do jogo, masculina né Que foi lançada nesse mês aí de 2018 E bom, o mês de fevereiro pra mim foi o mês que a Epic começou a fazer muitas skins daoras Principalmente skins masculinas Mas eu escolhi o Ceifador mano A skin do Ceifador foi lançada no dia 22 de fevereiro desse ano E manos, ele foi lançado junto com a terceira temporada né Junto com o passe de batalha aí da terceira temporada A mesma coisa com o Cavaleiro Negro Era a última skin do passe de batalha 3 né Você conseguia ele na categoria 100 né Muita gente pegou o Ceifador porque O passe de batalha 3 na minha opinião foi quando estourou aí os passes de batalha O passe de batalha 2 pouca gente tinha comprado Mas o passe de batalha 3 não escapou da maioria das pessoas E eles acabaram comprando E o Ceifador foi uma das aquisições da maioria dos players também Ali no mês de abril, todo mundo já tinha o Ceifador E geral usava em partidas Mas pra mim é uma skin muito bonita Por isso que é a melhor skin pra mim no mês de fevereiro O mês de março né Foi um mês que pra mim também foi muito fraco Assim como novembro De skins masculinas Mas eu escolhi o Burnout Que é uma skin épica que custa 1500 V-Bucks Ele foi lançado no dia 9 de março desse ano Também é uma skin bem antiga Já faz mais de 6 meses que ele foi lançado Mas é uma skin que eu não vejo muito em partida Não é aquela skin que eu acho super da hora sabe Eu escolhi ele Porque realmente o mês de março Na minha opinião obviamente foi um mês muito fraco Nessa parte de skins masculinas O mês de abril pra mim já foi um pouco diferente Eu escolhi o Corvo como a melhor skin masculina Que foi lançada no mês de abril desse ano O mês de abril pra falar a verdade Foi um mês que eu curti muito nessa parte de skins masculinas Eu me surpreendi bastante até Eu vou deixar o site que eu pesquiso Essas paradas de data de lançamento de skins Na descrição tá Caso você queira dar uma conferida lá E ver se você gosta também das skins que foram lançadas em certo mês O mês de abril teve várias skins que eu curti bastante Só que a melhor pra mim obviamente é a skin do Corvo Que foi lançada no dia 6 de abril deste ano Custa 2 mil V-Bucks Uma skin lendária que todo mundo deve conhecer É muito bonita O mês de maio também foi um mês que teve muitas skins masculinas bonitas A partir de abril na verdade foi quando começou Essa maratona de skins masculinas bonitas na loja E o mês de maio eu escolhi a skin do Ômega Do passe de batalha É manos As skins masculinas pra mim do passe de batalha Dos passes de batalha São muito bonitas Como deu pra perceber eu escolhi a skin do Cavaleiro Negro E escolhi a skin do Seifador Que também é a última E do Ômega Que também é a última skin do passe de batalha da temporada 4 Ele foi lançado no dia 1 de maio No primeiro dia de maio Junto com a quarta temporada E junto com o passe de batalha da quarta temporada E manos É uma skin muito bonita o Ômega né É legal porque você consegue usar ele Sem aquela proteção Sem toda a sua armadura completa Ou também com armadura se você gostar né Por isso que o Ômega está aqui Na minha primeira posição de skins masculinas Do mês de maio O mês de junho eu coloquei a skin do Arremesso A skin do jogador de basquete né Que apesar de ser uma skin rara né Que custa 1200 V-Bucks Eu gosto bastante dessa skin Ela foi lançada no dia 1 de junho né No primeiro dia do mês também Mas conta com o mês de junho obviamente E eu gosto dela até hoje mano Eu não vejo tanta gente assim usar Essa skin hoje em dia Quando lançou obviamente o pessoal usa né Porque muita gente compra Quer usar skins novas Mas em partidas hoje em dia Eu realmente não vejo Tanto essa skin O que é uma pena Porque na minha opinião É uma skin bem bonita Masculina obviamente né Porque skins femininas Pra falar a verdade Tem muitas que eu acho Bem mais bonitas que o Arremesso Mas masculinas pra mim Não tem muitas que sobressaem ele não Então é por isso que eu coloquei ele Na primeira colocação Da skin masculina lançada No mês de junho E agora finalmente Chegando no último mês No mês de julho né O último mês completo aqui Desse ano obviamente Eu coloquei a skin do Ragnarok Que também é uma skin do passe de batalha Porém é dessa temporada né Temporada 5 O Ragnarok você consegue ele Na categoria 100 também Eu coloquei todas as skins Do último nível do passe de batalha Nessa lista Como deu pra perceber Cavaleiro Negro Ceifador Ômega E o Ragnarok Agora pra pensar mano Só foram skins masculinas né No último nível aí Do passe de batalha Engraçado Poderão fazer uma skin feminina No próximo passe aí Como último nível né Seria da hora Ver isso aí Essa mudança aí Na parada aí do Fortnite E bom a skin do Ragnarok Assim como o ômega né Também tem a sua evolução Você consegue usar ele Em 6 estágios diferentes Cada um né Vai evoluindo um pouco A sua armadura A sua barba A sua cor Vai deixando ele muito louco E no final tem aquela Caveirona no rosto dele Mano que é sensacional Acho que insano Eu infelizmente Não ganhei o Ragnarok ainda Acho que a maioria de vocês Ainda não pegou ele também né Porque estamos na metade Da temporada 5 ainda Mas muita gente comprou As categorias né Por V-Bucks E já conseguiram ele Logo no início da quinta temporada E olhando algumas gameplays Eu gostei muito do Ragnarok E sem dúvida nenhuma É a melhor skin pra mim Lançada no mês de julho Skin masculina né E o mês de julho Manos Foi um mês que eu também Gostei muito Dessa parada de lançamento De skins masculinas Teve muitas skins masculinas Bonitas aí no mês de julho No Fortnite Na minha opinião Obviamente Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Eu não falei o mês de agosto Porque ele ainda está incompleto né Não acabou então Eu fiz até o mês de julho E deu bem certinho Desde outubro do ano passado Até o mês de julho Fechou 10 meses Certinho né Digamos que é o top 10 Sem ser o top 10 né Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito Foi um vídeo especial aí Eu escolhi skins masculinas Porque hoje é dia dos pais Então eu queria fazer Uma coisa um pouco diferente Pra falar a verdade Eu ia fazer A melhor skin de cada mês né Desde outubro até julho Mas eu pensei Dia dos pais Vou fazer então A melhor skin masculina De cada mês Talvez semana que vem Eu faça no geral né Contando as femininas também Mas enfim galera Mande pro seu amigo também Se ele gosta muito de saber Das skins que foram lançadas Em certo mês Se ele tem alguma dessas skins Que eu falei aqui na lista né E tudo isso foi baseado Na minha opinião obviamente Eu tenho o meu gosto Se você tem o seu Então eu espero que você respeite A minha opinião E se você quiser também Comentar aí abaixo A sua skin masculina Preferida de cada mês Vai ser bem bacana Eu sei que não é fácil Porque eu tive que pesquisar No site né A data de lançamento De cada skin masculina Pra fazer Esse vídeo aqui certo Mas se você tiver tempo E quiser fazer isso mano Dá uma pesquisada É no site FNBR.com Vou deixar na descrição Que lá você consegue ver A data de lançamento De cada skin Pra fazer aí A sua lista né Digamos assim Não é lista né Mas a sua skin masculina Preferida de cada mês Se você quiser fazer isso Mano comentar aí abaixo Eu vou ficar bem feliz Nesse comentário Porque eu gosto de ver A opinião de vocês né Pelo menos Dar uma comparada aí Com a opinião de vocês Com a minha Pra pelo menos saber Se eu tô no padrão Da comunidade né Não ficar tão Tão deslocado assim Mas então é isso galera Se gostou do vídeo Deixa o like Como eu falei Não custa nada E ajuda a nós Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui